Olha, até que enfim alguém reconheceu que as ações da CPI são autoritárias, principalmente os mandados de prisão, né? Os pedidos de prisão, né? Olha só, hoje são 20 de agosto de 2021 na descrição link pra esta matéria, gente. Ó, Sofagundes. CPI, Justiça Federal anula prisão de Roberto Dias determinada por Aziz, prego batido de ponta virada. Agora, vamos entender o que aconteceu? Se inscreve aí, aperte o sininho das notificações pra receber os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, se faz o like na descrição do vídeo, tem chave Pix, tem conta bancária e o nome da galera que colabora com a gente. Lembrando que segunda-feira, às 23h, tem nossa live política aqui. A Justiça Federal de Brasília anulou a prisão do ex-diretor de Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, determinada pelo presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz, PSD. Dias foi preso durante o seu depoimento, no dia 7 de julho. Segundo Aziz, o ex-diretor cometeu perjúrio, violação ao juramento feito de dizer a verdade ao negar que havia combinado um encontro com o policial militar Luiz Paulo Dominguete. Gente, olha só, o cara foi preso porque, segundo o Aziz, ele negou um encontro. Enquanto isso, o Aziz está envolvido em um desvio de duzentos e poucos milhões de reais, tem mandado de prisão, passaporte preso, mas tá solto por causa da imunidade. Vocês veem, gente, a diferença dessa balança? Corrupto até a alma, mandado de prisão, tá lá julgando. O camarada porque disse que não teve um encontro, os caras entenderam que ele teve, vamos prendê-lo. Mas enfim, agora veja essa, agora olha só a decisão do juiz, eu gostei desse juiz, rapaz. Essa daqui, a decisão do juiz Francisco Codevilla, da 15ª Vara Federal Criminal de Brasília, também exige, olha só essa parte, A restituição da fiança de mil e cem reais, paga por dia, paga por dia no mesmo dia da prisão para sua liberação. Ora, compreendeu? Aziz mandou prender, decretaram lá mil e cem reais para poder soltar, ele pagou, saiu, só que agora o juiz foi lá, anulou e ainda mandou restituir o dinheiro do cara. Codevilla considerou que a prisão de Dias foi ilegal, porque não havia situação de flagrância que autorizasse a segregação. Em outras palavras, total abuso de autoridade, ou abuso de poder, seja lá como for. A prisão de Dias havia sido justificada pelo fato de que ele, na condição de testemunha, era obrigado a dizer a verdade para Codevilla, porém essa condição não é suficiente para a decretação da prisão por falso testemunho, na medida em que revelou-se nítido o propósito de verificar se o flagranteado teria participado de algum esquema de compra irregular de vacinas, ou seja, precisava primeiro se verificar. Você observou, gente, que essa ação aqui é a mesma ação do Moraes? Primeiro manda prender para depois investigar? Para o magistrado, apesar do juramento de dizer a verdade, Dias foi efetivamente tratado na condução do seu depoimento, como investigado, tanto assim que a CPI já dispunha de material decorrente da quebra de sigilo telemáctil para confrontá-lo em seu depoimento, inexistindo, portanto, obrigação de responder às perguntas que lhe foram dirigidas. Ele foi como testemunha, como testemunha ele teria a obrigação de falar a verdade, porém ele foi tratado, o seu depoimento não foi conduzido como testemunha, porque como testemunha é você perguntar, o senhor atesta isso, o senhor viu isso, o senhor viu aquilo, sim ou não? Não, sim, não. Não, ele lá foi tratado como investigado. E aí, por tal tratamento, ele acaba tendo o direito de não falar, enfim, ficar em silêncio. E se não tinha a obrigação de respondê-las, também pelo teor das respostas, não poderia ser incriminado por perjúrio, ponderou com o De Vila. Defesa de Dias comemora. A Defesa de Dias comemorou a decisão e afirmou ao UOL que desde o início acreditou que o judiciário não iria fechar os olhos e tolerar os excessos de ilegalidade e abuso de autoridade praticados por Aziz na comissão. O judiciário não iria fechar os olhos e tolerar os excessos de ilegalidade... Ah, repete aqui. ...que vem sendo praticado pelo presidente da CPI. Continuando aqui... Portanto, não haveria outro caminho. Finalmente, foi decretada a anulidade da prisão em um basta aos poderes daquela comissão. Bom, o juiz Francisco Codevila, responsável pela decisão, já foi acionado em outros processos recentes, envolvendo o governo em casos nos quais os envolvidos não têm foro privilegiado. Em geral, o magistrado vem adotando medidas em defesa dos investigados, contra ou a favor de Bolsonaro. Ou seja, independente do cara ser contra ou a favor do Bolsonaro. Então, isso mostra que a postura do ministro é imparcial. Deixa eu ver aqui... Bom, está aqui a matéria, gente. Quem quiser depois dar uma liga está aqui. Então, vejam só. A prisão decretada por Aziz foi uma prisão ilegal. É mais uma prova, gente, de que essa CPI é uma vergonha para a nossa nação, para o nosso país. É uma das piores... Eu acho que ela só ganha. Eu acho que ela... Eu acho que a CPI das fake news é a que mais chegou perto dela. Ela ainda consegue chegar... Ela consegue ser pior do que a CPI das fake news. A CPI das fake news. Você vê, prisão. Sem ter provas contra... Quer dizer, o cara fala... Mas manda prender. Eu fico assemelhando as ações da CPI junto com as ações do STF, do Moraes, mais precisamente. Você vê uma semelhança muito grande. A nossa CPI se tornou um tribunal... Se tornou uma comissão para lamentar de inquisição. É isso que se tornou a nossa CPI. É triste. Está chegando o finalzinho aí. Parece que até outubro ela encerra aí. E estão preparando um relatório. Estão lá. Eu estou doidinho para ver qual vai ser a história de Trancoso que eles vão contar nessa... Porque até agora, gente, investigar corrupção, nem perto eles passaram. Mas nem perto eles passaram da verdadeira corrupção. Agora mandam prender. Mandam... Enfim. Agora eu gostei da ação do juiz em mandar devolver até o dinheiro. Parabéns ao juiz. Gostei dessa decisão. Gente, está aí. Não esquece de, segunda-feira, estar aqui conosco às 20 horas, hein? Todos os comentários lidos e respondidos. E você que curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, ajude. Dá uma forcinha. Seja um apoiador e seja um colaborador. Vocês sabem que os canais de conservadores estão sofrendo muito por uma decisão aí de matar o corte, que a gente não pode estar falando muito dela aqui, mas... Enfim. Porém, nós estamos aí sendo perseguidos. Então eu peço a ajuda de vocês. Se você não é colaborador do canal ainda, seja um colaborador. Nos ajude. Tem chave Pix, tem conta bancária na descrição. A gente precisa muito do apoio de vocês. E eu agradeço aquelas pessoas que têm nos ajudado. Muito obrigado pelo carinho de vocês. A gente vai. Daqui a pouco a gente volta. Fui. Obrigado.